Fala pessoal, boa sexta-feira a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Guide 60, onde eu busco trazer para vocês os principais destaques na economia e nos mercados em 60 segundos. Então vamos lá, valendo! A semana ficou marcada pelo fraco desempenho dos ativos de risco, na linha com a abertura forte dos juros futuros nas grandes economias desenvolvidas, com destaque para os Estados Unidos. Tal movimento vem na esteira das apostas dos investidores, que os bancos centrais terão de subir os juros antecipadamente, por conta da retomada mais rápida do que esperado dessas economias, com foco nos Estados Unidos e no seu banco central, no Federal Reserve, porque além da campanha de vacinação estar avançando de maneira robusta por lá, o governo também trabalha para aprovar um novo pacote de estímulos econômicos no montante de 1,9 trilhão de dólares. Então, naturalmente, a expectativa por essa retomada mais rápida da atividade traz consigo uma pressão nas expectativas de inflação, que por si batem nos juros. Já aqui no Brasil, o mercado acompanhou essa dinâmica mais negativa, importada do exterior, de certa forma como refém desse movimento, com alguns agravantes. O primeiro deles sendo a interferência do governo na gestão da Petrobras, onde houve uma troca de CEO, além de diversas sinalizações do presidente Jair Bolsonaro, de que pretende interferir na política de preços da companhia. Além disso, também tivemos um atraso na agenda fiscal, com a PEC emergencial, que estava prevista para ser votada nessa quinta-feira pelo presidente do Senado, mas acabou sendo postergada para a semana que vem. E esses foram os principais destaques que acabaram movimentando os mercados nessa semana. Para mais informações e para mais detalhes sobre o que aconteceu na política, não esqueçam de verificar o nosso Guide 60 de Política, disponível também aqui no nosso canal.